Começamos esse vídeo com as principais informações do dia, e chega uma notícia triste envolvendo o fim da separação da cantora Sandy e do músico Lucas. Ninguém esperava que isso poderia acontecer com Sandy e Lucas. Vamos trazer todos os detalhes dessas informações que chegam e que já são um dos principais assuntos da mídia no momento. E ainda, última informação sobre o nosso amado jogador de futebol Neymar Jr. Já já todos os detalhes dessas informações para você que ficar até o final do vídeo. Se você gosta desse canal e é fiel e está aqui todos os dias eu quero te agradecer, somos mais de 4 mil inscritos, e para você que nos acompanha e não se inscreveu no canal ainda aproveite e se inscreva, se possível ative o sininho do lado para receber quando tiver notícia exclusiva nova por aqui, obrigada. E pessoal, a Amazon preparou um link especial para quem é inscrito aqui do canal, nesse link você pode adquirir produtos na Amazon com super descontos, aproveite e acesse já, o envio deles é super rápido, deixarei o link abaixo na descrição. Chega uma triste notícia envolvendo o jogador de futebol Neymar, um dos craques mais conhecidos do futebol, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Ontem, Neymar sofreu uma grave lesão durante a partida da seleção brasileira contra o Uruguai. A situação ganhou repercussão nacional e se tornou um dos assuntos mais comentados. Quem acompanhou a partida notou um momento assustador em que Neymar sofreu a lesão. Houve grande tensão para entender a gravidade do incidente, já que as imagens iniciais chocaram os espectadores. Após a partida, Neymar deixou o estádio utilizando muletas e foi encaminhado a um hospital em São Paulo para realizar exames. As primeiras informações dadas pelos médicos que cuidam da carreira de Neymar indicam que a lesão é muito grave. Alguns especialistas afirmam que ele pode ficar meses afastado dos campos, enquanto outros sugerem que o período de recuperação poderia ser ainda mais longo. Essa lesão pode impactar significativamente a carreira do jogador, que é reconhecido mundialmente. A expectativa agora é aguardar um comunicado oficial com mais detalhes, incluindo se será necessária uma cirurgia. A torcida fica na expectativa pela recuperação do atleta. A separação da cantora Sandy e do músico Lucas pegou todos de surpresa. Desde o anúncio da separação, começaram os boatos sobre as razões para o término. Lucas chegou a participar de uma premiação no setor musical e foi questionado sobre os motivos do fim do relacionamento. Boatos surgiram sobre a situação de Sandy após a separação, incluindo rumores de que ela estaria passando por um período de depressão e que seu pai, Chororó, da dupla Chitãozinho e Chororó, estaria muito triste com a situação. Alguns veículos de notícias chegaram a afirmar que Sandy teria tentado prejudicar a si mesma, mas esses boatos foram negados pela família da cantora e por Lucas. Em uma entrevista, Lucas pediu respeito e afirmou que esses boatos prejudicam a todos, incluindo o filho que eles têm juntos. Desejamos que eles encontrem a felicidade, independentemente das circunstâncias. Obrigada por ter chegado até aqui, isso mostra que você é um inscrito fiel, gratidão pelo seu apoio, acesse as notícias anteriores, tem muitas notícias lá, parabéns por fazer parte dessa família de mais de 4 mil pessoas, e se você ainda não faz parte não se preocupe, é só apertar no botão de se inscrever aí embaixo. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.